Ó, uma coisa que eu não tinha visto, cara, que me falaram aqui no chat da live é que ontem o Neto tinha comentado sobre a bola de ouro, né? Eu nem tinha percebido isso, cara, nem tinha visto aqui, não. Eu quero ver o que ele achou, então, da vitória do Lionel Messi. Cara, no começo do vídeo já deixa aquele seu like aí, por favor, não esquece. Se inscreve no canal também, caso seja a primeira vez que você tá passando por aqui. E se você quiser acompanhar a gravação ao vivo aí dos nossos vídeos, todos os dias às 3 horas da tarde, na Twitch, eu tô ao vivo lá pra gravar com o pessoal. Beleza? Então não esquece de seguir nossa página lá no Twitch também e é nóis. Bora dar uma olhada aqui no que o Neto falou. Com certeza ele tá pistola, né, cara? O bom é que o Neto não tem caô nenhum, né? A gente sabe que ele sempre tá pistola mesmo com alguma coisa. Agora, mais uma vez, o Messi ganhou. Mostra a incompetência, a vergonha do futebol mundial. Porque o Messi ser o melhor jogador de ganhar a bola de ouro, nesse ano, só vergonha. Só vergonha pra você, Neymar, é uma vergonha pra Felipe Coutinho, é uma vergonha pro Mbappé, é uma vergonha pro Kimishi, é uma vergonha pra maioria dos jogadores que estão jogando futebol hoje. Pro De Bruyne... Peraí, 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 peraí. Que? Que? Que que tem a ver o Coutinho com essa história, cara? Na moral, peraí. Peraí, que agora eu... Que que tem a ver o Coutinho com essa história? É uma vergonha pro... Mano, na moral, peraí, vamos analisar de novo aqui que eu fiquei um pouco na... O jogador do... Ganhar a bola de ouro, nesse ano, só vergonha. Só vergonha pra você, Neymar, é uma vergonha pro Felipe Coutinho, é uma vergonha pro Mbappé, é uma vergonha pro Kimishi, é uma vergonha pra maioria dos jogadores que estão jogando futebol hoje. Pro De Bruyne, pra todos eles... Daverson, Michael... Messi, sabe o que ele ganhou esse ano? Uma bostica da Copa América. A única título que ele tem... Copa do Rei. E a Copa do Rei, que brinca... E aí ele ganhou pela sétima vez. Uma vergonha isso. Quem tinha que ganhar era o Lewandowski. Não porque ele é melhor que o Messi, porque esse ano ele foi melhor. Então esse futebol é um futebol mentiroso, um futebol capitalista, um futebol de dinheiro, porque se deu pro Messi, é pra dar visibilidade. Porque o certo era o Lewandowski. Isso é o meu... Bom, mas que o futebol é capitalista e é feito pra dar dinheiro, é óbvio, né? Agora, eu não... Tudo bem, eu entendo o argumento de... De que... Ah, beleza, o Lewandowski deveria ter ganhado. Acho tranquilo também dar o prêmio pro Lewandowski em primeiro lugar. Acho justo também, cara. Na moral, o Lewandowski fez realmente uma temporada excelente. Mas, pô, o Neto vai falar que dá o prêmio pro Messi, dá mais visibilidade à bola de ouro, tá ligado? O que que é, assim... Se fosse assim, o Neymar já tinha ganhado bola de ouro, né? Se fosse assim, o Modric não tinha ganhado nenhuma bola de ouro. Porque o Modric é o jogador com menos mídia que existe no planeta Terra, né? 2018, sinceramente, cara. Né? Ah, quer dar pro Cristiano Ronaldo em 2018? Faz mais sentido, o Cristiano Ronaldo tem mais mídia que o Messi também, né? Mas, assim... Ah, é um mundo injusto que o Messi ganhou porque a France Football vai ganhar mais dinheiro se o Messi ganhar. Eu não vejo muita relação direta com isso, tá? Entendeu? Sei lá, cara. É uma doideira que o... Cada jornalista fala uma parada muito esquisita, cara. Eu posso estar errado também, mas, cara... Sei lá, mano. Cada um tem umas opiniões muito doidas. Sabe, Viloso, o senhor... Ah, eu votei, inclusive... Acho que nós fizemos uma enquete... É, Lewandowski. Eu votei no Lewandowski pela temporada, pela campanha. O Messi realmente transferência. O Barcelona mal, tecnicamente, mal... Que isso? ...inoceramente. Terrível. E o Messi não conseguia produzir. Chegou no Paris... Jorginho jogou mais que ele esse ano, né? Verdade. Eu acho que o Messi... Nesse momento não... Que é? Pega no Caque Neto! Que é isso? Eu já falei. Coitado do... Cara, na moral... É isso que é o problema, tá ligado? Como é que a gente vai levar a sério? A opinião do maluco... Do nada ele começa a gritar... Xuxa! Cadê a Xuxa? O Veloso, coitado... Tava aqui no meio da opinião dele, maluco... Tava botando o argumento dele em dia ali... Falando o negócio... Caraca, cara... Que que é isso, Neto? Deixa o... O Veloso, irmão... Depois que ele se aposentar da carreira de jornalista dele... Ele vai ter que fazer uma terapia braba, mano... Na moral, ele vai ter que passar uns anos aí na terapia... Esse tempo todo lidando com o Neto, cara... Deve dar uma fetada na cabeça dele, mano... Porque, coitado... O cara tá até de óculos aqui hoje... Né? Tá intelectual aqui hoje... O Veloso... Veio pra dar a opinião dele... Olha... Olha só como é que o Neto se comporta... Quando o parceiro dele... É... Começa a falar... Olha isso... Chegou aí? Eu... Eu adoro... Eu acho que o Messi... Que que é a Xuxa chegou aí? Eu... Eu adoro... Que que é a Xuxa chegou aí? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Agora o Messi... Acho ele um fenômeno extraterrestre... O melhor de todos os tempos, né? Que não é o problema da Xuxa, não, filho! Nesse momento não... Olha lá, cara... Que 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 é isso, maluco? Ele continua ainda... Isso aqui não é o programa da Xuxa, não... Pagando o Caque Neto! Que que é isso? Eu já falei... Você tava falando com ele... Eu já terminei meu comentário... Olha lá, cara... O mais legal é que o Veloso... Ele nem liga mais muito, né? Eu acho que ele nem fica... Ele nem fica afetado mais o Veloso, cara... Eu acho que o Veloso... Ele já... Já se acostumou, tá ligado? Ele já sabe... Ele sabe que... Não vai adiantar muito... Né? Cara... Mas enfim, pessoal... A gente deu uma olhada aqui, então... Na... Na opinião do Neto... Sobre... A bola de ouro aí... É o que eu disse, cara... Eu respeito a opinião de todo mundo... Acho que seria justo... Se o Lewandowski ganhasse a bola de ouro... Ah... Agora... Eu só não gosto dessa... Dessa opinião de que... Ah... O Messi fez uma temporada terrível... É... E que não fez nada no Barcelona... Não fez nada na seleção... Que essa é uma narrativa errada... Na minha visão... Sinceramente... Tentando ser o mais imparcial possível... Né? Eu acho que não foi uma temporada tão ruim assim do Messi... Eu não sei se eu tô ficando maluco, cara... Mas... Eu tenho... Tenho em conta... Eu acho que as pessoas realmente não acompanharam os jogos do Barcelona pra falar isso... Porque, cara... O Messi não jogou tão mal assim no Barcelona... Não é possível, cara... Eu devo estar ficando maluco, pessoal... Eu devo estar ficando doido, cara... Não é possível... Porque todo mundo tá falando que o Messi... Jogou mal pra caramba no Barcelona... Não fez nada na seleção... Sei lá, cara... Eu devo estar... Eu devo estar muito perdido na vida, maluco... Na moral... Eu devo estar muito perdido, pessoal... Mas... Enfim, cara... É isso... Essa foi a opinião aqui do Neto... É... E a gente também escutou a opinião do Veloso... Enquanto o Neto gritava alguma coisa lá pra Xuxa... Que tinha chegado... No programa... Baita amigos... Né... Mas... Enfim, cara... Você já sabe como é que funciona o programa do Neto... Né... A gente nunca sabe o que esperar... Do Neto... Né... Mas... Pelo menos ele não falou nada de... De zona... Nem nada do tipo hoje aqui... Nem perguntou pro repórter se ele tava... Quanto que custava a maconha no lugar... Né... Já é uma vitória... Né, pessoal... Enfim... De qualquer forma é isso aí... Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo... Se você curtiu... Deixa aquele seu like... Não esquece... Se você quiser, cara... Acompanhar aí todos os dias ao vivo... As nossas lives... Três horas na Twitch... Segue nosso... Nosso... Canal... Nosso perfil lá na Twitch... E é nóis... Beleza? Tamo junto, pessoal... Um grande abraço... Valeu... E... Até o próximo... E aí... Obrigado.